Caraca, velho! Parece que tá cheio de Rainbow Friend dentro da casa do Homem-Aranha E o Bebê-Aranha sente muito medo desses bichos demoníacos E... Ah... Como é que ele vai fugir dessa casa agora? Fica no vídeo até o final pra conferir essa fuga e bora lá! Eita, preula, galera! O Bebê Homem-Aranha tá prestes a cair no chão! Cuidado, Bebê-Aranha! Não, 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 não! Nossa Senhora! Parece que ele tá bem Deixe seu joinha Oi papai Eu posso saber o que você tá fazendo Caindo lá de cima, garoto Papai, é que tipo Ai, eu tava tentando Soltadeia, papai Caramba, já pra casa Já pra casa, já pra casa Sobe na moto e vamos pra casa Você é um homem-aranha Você vai ter que... Não Você vai ver Eu peguei a moto pra mim Yeah Uhul, cara Eu sei dirigir a moto Yeah Ai, que droga Esse bebê é uma praga Eita Ai, droga Tomara que meu papai não apareça aqui pra ver que eu destruí A moto dele Quero dizer Vou destruir Não Ah, minha moto, bebê Ah, papai Ela acabou explodindo Seu pet Entra no camburão que a gente vai pra casa agora Você quer me levar pra casa, papai? Mas o que tem lá em casa pra fazer? Não tem nada lá Você vai ver umas coisas secretas que o papai deixou lá Meio coloridos Galera, o que será que está na casa do Homem-Aranha? Eu chuto que sejam os Rainbow Friends Então já vai deixando o seu joinha E bora ver o que que tá rolando na casa do Homem-Aranha com esse bebê super mal criado Tamo chegando, papai Papai, tamo chegando Papai, tamo chegando Papai, a gente já tá chegando Cala a boca, pete Papai, a gente tá chegando Papai, a gente tá chegando Cala a boca Eita, pleula Eu caí no meio da rua Meu papai não me respondeu Eita, cacilda Eu escutei alguma explosão, gente Olha só Olha só Trouxe Bebê, olha o que você fez eu fazer com o meu carro Ai, mas que pena Seu carro explodiu Agora eu vou te apresentar Todo mundo que está aqui dentro Você vai me apresentar, papai? Sim, pessoas que gostam de devorar crianças Olha aqui O seu amiguinho yellow Macaco Sai, papai Não é um macaco, seu peste É um passarinho É um pintinho amarelinho Que nojo, esse pintinho Onde é que você bicho feno, caramba Pintinho amarelinho Pai, daqui da minha mão Da minha mão Tem um bicho verde Tem um bicho verde Bebê, cadê o bicho Esse é o Guinho, seu amigo Só que ele é cego, bebê O Guinho Será que ele fala comigo, papai? Ele é cego, hein? Oi, Guinho, tudo bem? Oi E aí, esse é o bebê maldito Quando é que eu vou poder comer os seus olhos Pulmões, pangas e devorar você inteiro? Olha ele, bebê Ele não olha o que o papai está fazendo Eu não quero Esse aquele que assusta Eu vou me esconder Calma, não, 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 não Não, bebê, não, não, não Eu vou me esconder no banheiro Ah, o azul tá bom Ele tava cagando na privada Eu falei, bebê Nossa, que cheiro de cocô azul Galera, que loucura A casa do Bebê Aranha Foi infestada de Rainbow Friends E agora, o que será que o bebezinho vai fazer? Eu fiquei sabendo que ele vai fugir de casa Mas pra onde que ele vai, droga? Ah, duende verde Seus problemas acabaram, garoto Eu estava ouvindo o seu choro Sério, tio Dudu? Aqui, minha papai infestou minha casa de bicho De bicho colorido Eu preciso sair daqui fugindo Quieto, eu sei que tudo isso aconteceu Eu posso te levar pro meu covil Pra ser um covil, tio Dudu Mas eu não sou um super vilão pra morar com você Então continua morando com essas pestes Ah, não, não, não Peraí, tio Dudu, volta aqui Como é que você pode me ajudar? Onde que fica o seu covil? O açougue é abandonado Só que lá fede a carne de boi Ah, que nojo Peraí, tio Dudu Eu tive uma ideia Ah, qual ideia você teve? Nós podemos unir o útil ao agradável Eu fujo de casa, a gente pega uma bazuca Volta pra casa Explode os Rainbow Friends E essa casa pode ser sua, seu Dudu Yeah, você tá vendendo a sua casa Yeah Pode, pode ser E aí eu posso morar aqui com você depois Sem os bichos do mal Hmm, tá bom, tá bom, tá bom Vamos lá pegar a bazuca pra acabar com esses monstros Bora, vamos fugir de casa, cara Galera, olha isso O bebê Homem-Aranha acabou de fugir de casa com um super vilão E eles vão arquitetar todo um plano para derrotar o seu pai Homem-Aranha É ferro Tia, a gente tá chegando, a gente tá chegando Você tem certeza que aqui tem uma bazuca? Olha ali, o doutor Octopus A bazuca tá com ele, garoto Você tem que dar o jeito de roubar Caracoles Olha a bazuca ali, cara Tá vendo? Ah, vai ser fácil isso, tio O que você vai fazer? Vai ser fácil Eu vou pegar um teco de beijo E eu vou dar uma chibatada nas costas desse aqui Ah, 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 é muito rápida a graja dele Ah, 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 ah Meu Deus Sai, sai, vai, 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 vai Isso, toma, Octavius Yes, agora é só pegar essa bazuca aqui Calma aí, deixa eu pegar Prontinho, peguei, eu não vou voltar Agora eu vou voltar Yes, agora eu vou voltar pra casa E eu vou meter uma chibatada naqueles Rainbow Fence Com a minha nova bazuca Yeah, pilota ideia Beleza Psh, 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 psh Muita calma, muita calma Tchau, Dudu, cadê você, Dudu? Tô aqui atrás, rapaz Ah, tá Cadê o homem? Ela deu palo em cima, lá Papai, tá dando Deixa eu já Aqui, três, dois, um Ele tá olhando, cuidado Meu Deus Yeah Agora você tem que acabar com o Rainbow Friends Não o nove Quatro ópera Não o nove Aqui nós vai chegar e vai acabar com tudo, meu irmão Vamos Sai daqui, bicho Cadê? Cadê o amarelinho? Ih, eu já sei Toma Ah, 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 ah Acaba Toma, seu bão de otário E agora só falta o Blue Calma, calma E aí o amarelo? Cadê aquele amarelo feio hoje? Ele fugiu, hein? Ele fugiu Ah, filho da mãe Aqui, ó Vem, toma Toma Vem, Azubabão Vem, Azubabão Evaporou, Azubabão Evaporou Ah, virou água Tio Dudu, agora essa casa é nossa Só que a gente vai ter que dividir certo, né? Nossa É imenso, dividir Nossa Corre daqui Corre daqui Ai, calma, calma Tá no quarto de castigo Volta aqui Ai, droga, droga Não, não Por que eu fui confiar no vilão? Ai, droga Joga É, galera É o que eu sempre digo O Bebê-Aranha foi contra o seu próprio pai Que é da sua família E quis fazer parceria com o super vilão do mal E é isso que dá quando nós escolhemos os caminhos errados na nossa vida Então fique sempre a par do que você tá fazendo E faça sempre escolhas certas Tá bom? Essa é a mensagem que eu deixo aqui pra vocês no vídeo de hoje Valeu!